Dados importantes do grande prêmio de Imola para a gente compreender o que aconteceu, onde cada equipe está, vamos falar sobre isso agora. F1 Manager 2024 já está na pré-venda, um preço inacreditável, o link está aí na descrição, você ajuda muito o canal. Camisetas de todas as equipes e pilotos, alta qualidade, cupom Ressac F1 na paddock.br, o link também está na descrição. Vote na gente no iBest, você ajuda muito, eu agradeço demais o seu voto nessa primeira fase. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, conforme o prometido, o nosso segundo vídeo de hoje será baseado nos dados, conforme trago para vocês, e que a gente baseia a nossa análise. Tenho batido bastante nessa tecla, principalmente no vídeo anterior, porque uma coisa é você falar baseado na análise de torcida, outra coisa é baseado nos dados, por isso eu não fico surpreso com o desempenho da McLaren. Vamos então iniciar com os dados de velocidade, que já dá para a gente tirar algumas coisas bem interessantes aqui da corrida. Repare o seguinte, você tem as 15 voltas em que os pilotos tiveram os seus maiores top speeds, vamos assim dizer, durante a corrida, e lá na direita, no retângulo amarelo, você tem a média de velocidade dessas 15 voltas. O retângulo branco significa que estava com o DRS ativo, então se você olhar para Magnussen, Joe, Sargent, Stroll, Tsunoda, Piastri, Gasly e Okon, esses pilotos tiveram 15 vezes DRS chegando a uma velocidade top, ou seja, são pilotos que durante boa parte da corrida estavam disputando diretamente posições, estavam diretamente com o DRS ali, brigando com alguém, isso acaba sendo ruim de certa forma, porque você está sempre preso atrás de alguém, ainda mais numa pista como o Imola, que é um tanto quanto complicada de ultrapassar. Agora, se você vai para o oposto, você tem, por exemplo, o Lando Norris, que somente uma das 15 melhores dele foi com o DRS, que é aquela que ele chega a 330, e aí você tem umas marcações em verde, né, no Norris, no Verstappen e também no Leclerc. Por que você tem essas marcações em verde? Está mostrando que sem o DRS, Verstappen e Norris estavam andando muito próximos, então a velocidade máxima não foi um problema para a McLaren no grande prêmio de Imola. Já a Ferrari teve problema, você vê que ficou em 316 sem o DRS. E sim, a Ferrari teve essa característica ao longo do final de semana, e eu mostrei isso para vocês ontem, no vídeo do Qualy, o Leclerc tendo essa dificuldade na reta, perdendo bastante, e ficando atrás das McLarens e também das Red Bulls por conta disso. Então é um problema, talvez de acerto, que a Ferrari precisa corrigir. Você também vê que tem a marcação no Leclerc e no Sainz, que é justamente indicando essa resistência aerodinâmica que eles tiveram por conta do alto drag, né, que eu realmente esqueci o termo em português agora, mas esse drag que eles tiveram, fazendo com que o carro ficasse lento nas retas. Por outro lado, a velocidade máxima que Leclerc e Sainz alcançaram foram maiores que a de Norris, com o DRS, e muito próximo ali, o Sainz, no caso, próximo do Verstappen. Isso pode ter a ver com o tempo em que ele ficou no DRS, durante aquela retona, e também se já estava com o carro mais leve, com menos combustível. Isso também influencia muito na velocidade final. O Alonso ficou com a velocidade máxima de 350, numa corrida horrorosa que ele teve, basicamente, e ele ficou preso no tráfego, também está escrito aí na tela, mas uma corrida horrorosa da Aston Martin, não somente do Alonso, mas do Stroll, uma corrida muito ruim dos verdes que só andam para trás. E como você vê, o Alonso, durante boa parte das suas melhores voltas em termos de velocidade, ele teve o DRS, e mesmo assim sofreu bastante para fazer as ultrapassagens. Passando agora para o gráfico do gap em si da corrida, e aqui você tem uma informação primordial. O Lando Norris, você vai ver ali onde está em amarelo, quando o Leclerc chega no Norris, é onde o Norris começa a tirar efetivamente do Verstappen. Enquanto eu estava conversando com os membros durante a corrida, a gente estava falando isso. Quando o Leclerc começou a apertar o ritmo, o Norris começou a apertar também para se defender, e foi tirando do Verstappen. A gente até achava que o Verstappen estava só controlando ali, naquele momento da corrida, a distância. No final, nós vimos que não, ele realmente não conseguia mais performar com aquele pneu da forma que deveria. Tem um pessoal falando de problema de bateria. Eu confesso que até agora eu não vi nada sobre isso, tá? Pode ser até que tenha falado, mas eu não vi nada. O que apareceu na transmissão foi o uso de bateria, que é diferente, não é ter problema. Isso aí é da estratégia de cada um, de onde vai usar a bateria. O Norris economizou mais no final da corrida para justamente, como ele já estava mais rápido, tentar um ataque com tudo na última, penúltima volta. Acabou que a gente sabe que o Verstappen conseguiu manter a posição. Mas nessa do gap, você vê justamente isso. Foi um gap que na primeira parte ali, quando o Verstappen foi inalcançável no primeiro instinte, na verdade tem um asterisco aí. O gap aumentou muito quando o Norris recebeu a indicação do seu engenheiro para economizar pneus. Até então, a diferença era na casa de um décimo por volta, às vezes menos que isso. E eu comentei no Twitter, comentei com os membros, a diferença estava muito pau a pau mesmo. Aí é a questão do piloto, né? O Verstappen é um gênio, ele consegue extrair esse décimo a mais. O gap foi aumentando, 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 e ele se manteve durante o segundo instinte, até o momento em que o Leclerc chegou no Norris. Então o Norris estava simplesmente mantendo a sua performance ali, e quando começou a se defender do Leclerc, viu que teria também a oportunidade de chegar no Verstappen. Então, foram duas coisas aí que acabaram combinando. O péssimo desempenho do Verstappen no final do instinte, com também a defesa que o Norris teve que fazer para o Leclerc não chegar nele. E o Leclerc também acabou tirando um pouquinho do Verstappen, mas não muito. E aí onde entra o terceiro gráfico que eu queria mostrar para vocês aqui dos dados da corrida. Se você considerar ritmo puro de corrida, Norris, Verstappen e Leclerc andaram muito próximos. Mas existe aqui, claro, a questão do contexto da corrida. Nós sabemos que o Norris foi ser efetivamente mais rápido que o Verstappen mais para o final. Só que como eles estavam muito parelhos no restante da corrida, esse final foi o suficiente para colocar o Norris como o mais rápido da corrida. Então você vê que aqui ele está aparecendo em primeiro. Aí você tem o Verstappen em segundo, só que a variação do Verstappen foi menor, enquanto o Leclerc teve uma variação maior, mas também no seu melhor da corrida ele esteve próximo de Norris e Verstappen. Então o que eu tiro disso, desses três em específico? Existe performance para eles andarem juntos, só que é uma questão de consistência de piloto, de estar à vontade com o carro, de como o carro vai se comportar. Então sim, você precisa ainda ajustar esses detalhes, ainda mais que você tinha upgrades para todo mundo aí que estava testando ainda a sua configuração. Sainz andou muito mal o final de semana inteiro, andou junto do Hamilton ali, os dois estiveram na mesma estratégia. Você vê que o Pérez andou muito mal. Olha a variação do Pérez em relação aos demais. Ele variou mais do que as Aston Martins. Realmente muito mal na corrida, foi o piloto que mais variou a sua performance. O Pérez ficou preso no tráfego, mas quando teve pista livre andou mal. E eu digo isso porque com o live time aberto lá com os membros, nós estávamos acompanhando e aí nós vimos claramente o Pérez não conseguindo tirar do Hamilton o tanto que deveria. Ele começou tirando um décimo, dois décimos, sendo que o Hamilton tinha pneus usados de muitas voltas e o Pérez estava com médios novos e era para estar tirando um segundo e meio, dois segundos e não tirava. Impressionante como o Pérez foi mal e não dá para culpar só o tráfego porque ele teve pista livre durante uma boa parte da corrida ali no segundo instint. Realmente ele andou muito mal. As Aston Martins, péssimas também e a Haas acabou não conseguindo uma grande performance. Você vê que até o Magnussen conseguiu uma performance melhor que a do Huckenberg, só que o Huckenberg foi mais consistente. Não conseguiu também os pontos, Alpine, aquele pessoal que de trás a gente já está acostumado. Ou seja, os dados comprovam aquilo que venho falando para vocês há muito tempo e aquilo que foi prometido pelas equipes. Ter um campeonato um pouco mais próximo. Nós vimos em Miami a McLaren já andando muito bem, também andando em ritmo de Red Bull. Passei os dados para vocês. Ou vocês estavam falando muito de resultado e safety car, mas vocês esquecem de olhar a performance. Por isso eu falo, acompanhem Live Time e vejam os dados. E a perspectiva é muito boa para as próximas corridas. Mônaco, a gente sabe que o qualifying é que define a corrida praticamente, mas depois de Mônaco a gente pode ter sim grandes corridas. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Segui nas redes sociais e membros. Eu estou postando também agora uns stories só para vocês aqui. Inclusive, a pergunta de vocês, membros, pode ser feita lá no último story que eu publiquei, exclusivo para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!